Música Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial divulgaram relatórios com estimativas mais positivas sobre o crescimento do Brasil em 2018 e 2019. Quem traz os detalhes dessa notícia para a gente é a nossa correspondente em Washington, Paola de Hort. O Fundo Monetário Internacional divulgou então esses novos números de projeção para o crescimento do Brasil. Os números ficam então em 2,3% para a projeção de crescimento do Brasil nesse ano e 2,5% no ano que vem. Esses números fazem parte de um relatório que se chama Panorama da Economia Mundial. Esse relatório já havia publicado uma atualização das projeções de crescimento do Brasil em janeiro. E esses números de hoje são 0,4 pontos percentuais maiores do que essa atualização de janeiro. Segundo o FMI, então a razão para esse crescimento é o aumento dos investimentos do Brasil e também do consumo privado no país. Esse relatório que ele foi divulgado hoje, ele também destaca as taxas de inflação historicamente baixas que ocorrem agora no Brasil. E ele diz então que isso permite estímulos fiscais por meio de políticas monetárias, como por exemplo taxas de juros mais baixas. Hoje quem divulgou também o relatório foi o Banco Mundial. E nesse relatório do Banco Mundial há números ainda mais positivos para o Brasil. A projeção de crescimento do Brasil para o ano que vem, segundo o Banco Mundial, é igual à do FMI, de 2,5%. Mas a projeção de crescimento desse ano ficou em 2,4%. Então 0,1 ponto percentual maior do que a do FMI. O Banco Mundial destacou a importância das reformas feitas pelo governo brasileiro, sobretudo reformas como reformas fiscais e a reforma trabalhista. O ministro Vinícius Lumerts está em Buenos Aires para participar do encontro de ministros do turismo do G20 que começa amanhã. Ele destacou que é fundamental que o Brasil aumente as relações internacionais e torne mais baratos os custos internos para atrair mais estrangeiros e melhorar os negócios no setor. O Brasil vem crescendo mais do que a média mundial, mas esses 20 países crescem muito mais do que os demais países do mundo e crescerão muito mais. Por isso a nossa integração em políticas, a nossa integração comercial com esse país, e aqui o tema é emprego, mas nós estaremos também debatendo outras coisas, porque nós precisamos baratear os custos, facilitar a vinda de pessoas do mundo inteiro para o nosso país, porque isso não só vai aumentar a receita do turismo, vai gerar empregos, que é tema desse encontro, do encontro do WTTC de amanhã, mas vai também fazer com que haja mais negócios em geral, mais comércio, porque quando as pessoas viajam muitas coisas acontecem, as ideias são levadas, as coisas acontecem no sentido da internacionalização dessas economias. E o Brasil precisa se internacionalizar mais. Por isso é importante nós estarmos aqui presentes, plantando o futuro. São essas relações que permitem, que fazem com que nós possamos melhorar o turismo brasileiro, aprendendo com os demais, e eles têm muito a nos ensinar, mas são relações duráveis que podem fazer com que o turismo de fato aumente pelo ponto de vista comercial, porque o WTTC é uma instituição que reúne os maiores empresários do mundo. A segurança na região de fronteira do Brasil foi tema de uma reunião hoje com representantes de seis ministérios, além da Receita Federal, Polícia Federal e Forças Armadas. No encontro, as autoridades avaliaram o andamento do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, que busca ampliar o controle e a fiscalização aos crimes mais praticados nessas regiões, como contrabando, tráfico de drogas, pessoas, armas e munições. A reunião foi coordenada pelo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Foi uma reunião muito boa, positiva, de avaliação de um programa que tem tudo a ver com a segurança pública. Cada vez mais há a consciência no Brasil que uma boa parte dos crimes violentos são crimes que decorrem desse tipo de atividade, tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, tráfico de pessoas. E são crimes que não acontecem apenas no Brasil, são crimes que passam de uma fronteira para outra. Então é preciso nos coordenarmos mais internamente, os nossos órgãos de segurança, de controle, com os dos países vizinhos. O Brasil vai recorrer à Organização Mundial do Comércio para resolver o impasse na exportação de carne de frango para a União Europeia. Segundo o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, os estudos necessários para o pedido já foram iniciados. A União Europeia deve divulgar uma lista de empresas brasileiras que serão descredenciadas e assim proibidas de vender carne de frango para os países do grupo. Para o ministro da Agricultura, se confirmada, a medida se caracterizaria como embargo comercial e não sanitário. Uma guerra comercial, porque se você tem um tipo de salmonela que paga 1.024 euros para entrar na comunidade europeia e a partir daí ela pode ser consumida, não me parece que estamos discutindo questões de sanidade e sim questões de volumes de carga e proteção do mercado interno dele. No último ano, a Polícia Federal deflagrou operações para investigar empresas acusadas de vender carne adulterada e de fraudar resultados laboratoriais que davam respaldo à certificação de estabelecimentos. Em resposta, o governo brasileiro reforçou a fiscalização e os mecanismos de controle. Mas alguns mercados internacionais se fecharam ou passaram a fazer mais exigências sobre a qualidade da carne produzida aqui. Além das medidas de controle da produção brasileira, o ministro da Agricultura tem viajado para os principais mercados internacionais para explicar as ações tomadas pelo Brasil. Foi assim também com a União Europeia. Estamos na fase final de abertura de venda de carnes bovinas para a Indonésia. Praticamente aberto o mercado. Estamos com o mercado também finalizando essa semana que vem, carnes suínas para a Coreia do Sul e aí especificamente Santa Catarina. E também a missão, a tão esperada missão chinesa para aumentar o número de plantas que podem exportar suínos, bovinos e aves para a China está marcada, foi marcada ontem para começo de maio. Estamos aí na reta final da reabertura da Rússia também, o que vai trazer aí um alento a esses setores que estão tão deprimidos hoje. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.